Elia da Oliveira Elia da Oliveira Mas traga se for debulhado Só quero se for debulhado Acorda Nordeste é o melhor programa do dia Com Elia da Oliveira Comandando alegria Acorda Nordeste é o melhor programa do dia Com Elia da Oliveira Comandando alegria Juarez quebrou tó de panela Moringa e burrão Pulou muro, pulou janela Mas não teve jeito não Porque se matou em pelanca O seu pai pegou de jeito E ensinou a lição Moleque pequeno Acorda Nordeste é o melhor programa do dia Com Elia da Oliveira Comandando alegria Acorda Nordeste é o melhor programa do dia Com Elia da Oliveira Comandando alegria O Lelê é o ouvinte fiel do meu programa Gilmar e Marlon Vem se nos cabras Bacana É gato pra todo lado Tem gato na cama Na cozinha Tem gato na comieira Tem gato na vizinha São mais de cinquenta gatos E Tonho dos gatos tem Mais gatos do que ele Nesta cidade ninguém tem Acorda Nordeste é o melhor programa do dia Com Elia da Oliveira Comandando alegria Acorda Nordeste é o melhor programa do dia Com Elia da Oliveira Comandando alegria O gatão no abatedor Ele liga o raio Pega a vassoura Liga no programa Acorda Nordeste E começa a girar pelo salão Ele gira, gira, gira Dançando como se estivesse Dançando com uma bela mulher Isso é tudo, oi tá?